Muito bem, esse aqui é o CIEA, Centro de Iniciação ao Esporte. Está obra em execução, é uma obra federal em parceria com o município de Caxias. Os trabalhos estão acontecendo, a parte do teto já foi colocada. Os vestiários, os banheiros também já estão bem adiantados aqui. Ali em cima deve ganhar uma academia também, além da parte de fora também que deve ter uma academia. Uma estrutura bem grande realmente, então vamos entrar aqui nessa sala. A gente vai ver aí que está bem, o piso já foi implantado aqui. Aqui o banheiro, né? O banheiro também já está sendo, olha aí, já foi colocado aqui esse banheiro. Colocado o piso também. Falta apenas a parte de acabamento aqui neste banheiro. Inclusive, são vários banheiros, é um centro assim que vai ter assim muita estrutura para quem vier praticar, está no esporte aqui. As modalidades esportivas que serão oferecidas. Aqui para pessoas com deficiência, também ele é adaptado, esse banheiro completamente adaptado também. E aqui outras salas também que serão banheiros, também vários outros banheiros aqui. Aqui a gente vai ver aqui a parte de cima, como é que está também, o andamento. Só para que você possa ter uma ideia de como já está aqui o andamento das obras. Do Cia, Centro de Iniciação Esportes. Aqui deve ganhar uma academia também, essa parte. Esse piso aqui. Vai ser uma grande estrutura aqui quando foi entregue realmente. E depois pode ser feito um trabalho no piso. Mas tem banheiro aqui do lado, tem banheiro do outro lado, além desses que a gente já mostrou aqui do lado embaixo. Muita coisa. E ali na parte de fora, onde também vai receber uma... E aqui era também uma academia onde eu disse que será construído assim, em breve, em breve também.